Olá pessoal, tudo bem? Quem está em busca de um ótimo custo-benefício em monitor ultra-wide precisa dar uma conferida nesse modelo da LG. Eu vou aproveitar para deixar o link de referência dele aí na descrição. É um monitor que está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, então quem quiser, só acessar os links aí embaixo para poder conferir. A gente também sempre tenta fazer uma pesquisa de preço para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil e poder deixar os links de referência aqui na descrição, então dá uma conferida. Se você já tiver esse monitor da LG Gamer, que ele não é só para game, tá galera? É um monitor que vai funcionar muito bem para quem gosta de fazer edição de fotografia e também edição de vídeo com monitor custo-benefício. Isso é muito legal, faz bastante diferença. Se você já tiver um modelo como esse, deixa aqui nos comentários tudo o que você está achando sobre ele, os pontos positivos, os pontos negativos, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, isso vai ser muito legal e vocês vão ajudar também várias outras pessoas que acessam aqui o canal e querem saber um pouquinho mais. Então participa deixando tudo aqui nos comentários, tá bom? Primeiro fator, monitor ultra-wide. Ele é super grande na horizontal, pessoal. Cabe muita coisa. Isso é bom para jogos porque normalmente jogo tem menu do lado esquerdo, menu do lado direito, tem informação aparecendo em cima dos dois lados, muita coisa acontece na tela ao mesmo tempo. Então quanto maior é o monitor, maior é o aproveitamento que você tem do ambiente também e mais informações você consegue visualizar ao mesmo tempo. Esse monitor também, ele é IPS, tá? Full HD com um milissegundo, galera, de tempo de resposta. Então isso é muito legal para quem está querendo algo mais rápido, uma resposta mais rápida, sem deixar os rastros, né? Quando você está jogando, quem joga muito consegue entender bem isso. É um monitor que vai conseguir se encaixar muito bem, sendo um custo-benefício de uma marca confiável também, que é LG, que é uma marca global. Então esse monitor é super interessante por esse fator. Quem quer jogar, não quer gastar muito, mas quer ter um monitor mais bacana, tá olhando com bastante carinho para esse modelo. E você também que precisa de um monitor para estudo, para trabalho, você que faz edição de foto, faz uma edição de vídeo, você que trabalha no multitarefa, cara, monitor wide, para você dividir a tela no meio e trabalhar em dois setores, assim é muito legal. Você consegue ter mais produtividade, fazer coisas de maneira simultânea, né? Utilizando aí a divisão das telas, ao mesmo tempo que você está respondendo um e-mail, você pode estar visualizando alguma fotografia, lendo um texto, né? Então é muito legal. O monitor ultra wide tem essa pegada, né? Ele tem um suporte super bacana, se você tiver suporte de monitor também, aqueles braços de monitor, dá para colocar. Se você quiser, tiver um suporte de, quiser colocar na parede, tiver suporte também, você pode fixá-lo na parede. Não sei como é que fica, se você vai usar no escritório, no quarto, alguma coisa assim, né? Então, cara, é uma alternativa muito boa para quem não quer gastar muito e quer um monitor sem bordas, né? Praticamente não tem borda, borda bem fininha, ele vai ter uma borda ali na parte de baixo, que já é tradicional para você ter a estrutura, né? Do monitor. E, cara, é um monitor com um milissegundo aí de tempo de resposta, um monitor ultra wide. Então, acaba sendo uma alternativa muito boa com HDMI também. Se você tiver videogame, por exemplo, que você, o PS4, Xbox, PS5, esse tipo de coisa, você pode utilizar a HDMI para conectar nesse monitor também, utilizar como monitor para jogo do videogame, né? Não precisa ser só no computador. Dá para conectar notebook também, computador de mesa. É muito legal, tendo uma entrada HDMI aí, dá para utilizar com bastante tranquilidade. Não é à toa que esses modelos de monitor da LG vêm fazendo muito sucesso, porque é uma relação muito boa de custo-benefício, né? Até por isso, eu quis trazer mais informações sobre esse modelo aqui no canal para a galera que tem dúvidas aí e gostaria de saber mais, tá bom? Então, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais com alguém que está interessado em um monitor gamer, não quer gastar muito, mas está procurando uma boa alternativa de monitor gamer. Os links estão aí na descrição, tá bom, pessoal? Quem quiser, só acessar para poder conferir, ver ficha técnica, ver mais detalhes, mais informações. E é isso, muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau!